Fala galera, tudo certo com vocês? Comigo não tá, vou começar o vídeo mostrando essa bizarrice que aconteceu ontem à noite Eu acompanhei a votação, que foi uma votação rápida de 20 segundos, cara, em 20 segundos Câmara aprova projeto que acaba com isenção para compras internacionais de até 50 dólares Texto aprovado prevê taxação de 20% sobre importações Atualmente essas compras só pagam ICMS Projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Então não seja um preguiçoso, escolhe um pouquinho o dedo do seu mouse Vai lá no site do... no site não, né? Nas redes sociais do Lula, da Janja Haddad Mano, faça um circo, velho Xinga, reclame Cara, se todo mundo ficar quieto, o bagulho vai entrar gostoso, velho Não vai ter jeito É sério, é a última chance, velho É agora, o Senado ainda não aprovou Ai, Madruga, mas isso não adianta de nada Ai, ai, ai Adianta, cara, pelo signo... você tem que entender, cara Que você aí que tá me vendo Eu e todo mundo ao seu redor A gente é um voto pra esses caras Se isso ficar impopular Eles não vão prosseguir com isso pra frente Porque eles não vão continuar no poder, entendeu? Quando você for consertar seu computador, ao invés de 300, você vai pagar 600 Uma tela de computador, muita gente na área de eletrônica Celular, TV, som, informática, games, tudo vai se ferrar E eu vou mostrar uma coisa pra vocês Olha aqui, cara, eu já mostrei isso antes, eu acho Gente, apenas 0.5 do varejo brasileiro é importação Isso não atrapalha loja nenhuma, não atrapalha comerciante, não atrapalha emprego Não vai em conversa fiada de político imbecil O Haddad, que é nosso ministro da economia Chama a importar esses produtos da China de contrabando O que o nome disso não é contrabando, o nome disso é descaminho Contrabando, gente, é quando você traz coisas que não pode importar Tipo cigarro, armas, drogas, isso é contrabando Quando você deixa de pagar um tributo em algo que você trouxe O nome disso é descaminho Então um cara que tem mestrado em direito Falar um absurdo desse Você já pode ver que não pode sair coisa boa de um cara desse Eu só quero mostrar pra vocês, cara, que vocês tem que se mexer E quem tiver que comprar alguma coisa Compre agora, porque daqui uns 2, 3 meses Pode entrar, um mês e pouco Eu não sei quando isso vai ser votado no Senado Provavelmente isso vai passar no Senado Que a população brasileira não tá nem aí Imposto não ajuda ninguém Só passa as pessoas pra trás Pra eles não importa, sabe por quê? Esses caras de alta elite, político lá em cima, juiz Essa galera que ganha muito bem Ele vai a Miami como eu vou ali na esquina Como eu vou no shopping Então eles estão aí, vão pra Miami direto E a cota pra quando você viaja de avião pro exterior É de mil dólares por pessoa Então o cara vai com a mulher e o filho São três pessoas, são três mil dólares Sem pagar imposto E você trouxa em casa aí Por causa de 50 dólares Tá pagando imposto Que não tá atrapalhando nada Nada Me diz aí, eu compro CD de Nelgeo na Havan Então pensa, cara Você aí que fica defendendo essa porcaria Pensa Tá aí, ó Tem vários estudos que comprovam 0,5% do varejo brasileiro São de importações 0,5%, menos de 1% Antes do Remessa Conforme Passavam 17 milhões de pacotes 17 milhões de pacotes por dia Aí você pensa Cidade que eu moro Florianópolis tem um milhão de habitantes praticamente Então são 17 Florianópolis comprando Isso não é o Brasil, cara Olha quantos milhões de pessoas tem no Brasil Então os vendedores de lojas Eles vendem muito mais do que a importação A importação é um cisco pra eles Então isso aí, cara É desculpa esfarrapada Pra arrecadar Simplesmente arrecadatório isso E proibitório Vai proibir você de comprar Só que um monte de gente vai se ferrar com isso O técnico de eletrônico O técnico de máquina de lavar O cara que estava no ar-condicionado Ele estava com uma maletona Maneira Aí eu perguntei pra ele Porra, cara Maneira essa maleta Ih, comprei no AliExpress Inclusive eu comprei mais outra Pra deixar guardado Porque se eu perder peça e tal Porque se depois taxarem Eu tô ferrado Olha aí, ó E isso vai piorar a desigualdade Olha aí Taxar compra de 50 dólares Piora a desigualdade Des AliExpress Claro, cara Se eu quiser comprar agora Um Retroscale 2X Eu vou comprar onde? Na Havan? Na Multilaser? Se eu quiser comprar um Um joystick de Nintendinho Eu vou comprar na Havan? Não tem pra vender, meu camarada Só tem na China A gente vai andar pra trás, cara A gente tá voltando a 1980 Só que em 1980 A gente tinha indústria no Brasil Então isso não tá protegendo a indústria Não tá protegendo o comércio E não tá protegendo o emprego Não tá protegendo nada, gente Acordem Acordem Vão lá no Twitter da Janja No Twitter do Lula No Twitter do Radar Do Raio que o Parta Do Papa Mas vão perturbar a galera, velho Eu já fiz meu papel Eu já saí reclamando por tudo, cara Vocês tem que fazer a mesma coisa Vocês tão aguentando tudo Tipo Feliz com isso, né? É inacreditável isso, cara Se você não compra na China Ótimo Parabéns pra você Mas o cara que conserta a tua TV Compra O cara que conserta na tua máquina de lavar Compra O cara que conserta o seu computador Compra Todos os serviços pra você Vão ficar mais caros Ah, mas Esse CMS Você dá dinheiro pra esse governo Eu não quero dar dinheiro pra esse governo Meu amigo ICMS Você paga na coxinha Na gasolina Tudo você paga ICMS O cara que escreve isso, cara Meu Deus Não pensa, cara Eu vi vários comentários Ah Eu parei de comprar Porque eu não quero dar ICMS Pro governo Tá Então tu parou de comer Parou de beber água Porque na conta de luzes de água Você paga ICMS, meu amigo Então esse papo Cara Não tem sentido algum Você não consegue burlar o ICMS Da coxinha Que tu compra na padaria A padaria paga ICMS Paga nota fiscal Então isso é papo de maluco Não tem nada a ver, cara É entregar tudo assim Tipo, né Agora é só não comprar Não é só não comprar não, cara Todo mundo vai se ferrar, mano Quando botarem a cabeça no travesseiro Pensa aí no vídeo do Madruga É isso aí, gente Tá aí Isso em breve vai entrar Porque o Senado vai aprovar Se todo mundo ficar quieto Lá no início Quando ia entrar o Remessa Conforme Até a Janja ficou desesperada E botou lá Não, gente Calma Quem vai pagar a taxa São as São as empresas É o AliExpress É o Shopee Vocês não vão pagar nada, não Vocês lembram disso? A Janja falou isso várias vezes no Twitter Olha a mentira aí, cara Cai quem quer Entendeu? Cai quem quer Sabe por que isso aconteceu? Foi desespero Porque foi muito impopular Foi todo mundo xingando pela internet Afora Aí de repente todo mundo desistiu Ficou todo mundo assim Oi, bá Quero pagar imposto Aí de repente pra todo mundo tá ok Então se todo mundo for brigar Isso cai Como quase caiu lá no início Se todo mundo continuasse batendo o pé Não tinha vindo o Remessa Conforme Mas todo mundo se conformou Acho que é por isso que chama Remessa Conforme O governo olhou assim Galera se conformou Vamos meter Vamos meter Uhul Só pode, mano Não é possível, mano Não é possível que vocês estão aguentando quieto isso aí, cara Vai ferrar meu trabalho Vai ferrar o trabalho de todo mundo Mano Não é possível que tá todo mundo aceitando isso aí Desse jeito, cara E pior Eu vi gente Aplaudindo isso aí, cara É inacreditável, velho Pra aplaudir Pagar mais em alguma coisa, cara Tem que ser um apedeuta, velho Não é possível isso, cara Eu vou ficando por aqui Eu tô revoltado Mais tarde tem vídeo Tem outro vídeo que eu tô preparando aqui E, gente, cara Eu tô Pau da vida Vocês não sabem como, cara Eu tô muito puto Beijo do gordo Câmbio Tchau 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 Tchau